Tenho oito processos, 48.554.35.2012.88. Projeto de geração de energia solar nos condomínios Praia do Radeador e Morada do Salitre, no município de Juazeiro, no estado da Bahia. Diretor relator, doutor André Pettone. Por meio da carta número 03, de 6 de agosto de 2012, a Brasil Soler Energias Renováveis Comércio e Indústria apresentou o Programa de Geração de Renda e Energia para Condomínios do Programa Minha Casa Minha Vida, destinado a moradores com renda de até 3 salários mínimos, mediante a propriedade comunitária de ativos de geração de energia, notadamente solar fotovoltaica, desenvolvido em parceria com o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal, o FSA Caixa. O projeto piloto prevê a instalação de 9.144 módulos solares de 230 kWp cada, sobre o telhado das unidades consumidoras participantes do Programa Minha Casa Minha Vida, totalizando 2.103 kWp nos empreendimentos Morada do Rodeadouro e Praia do Salitre, empreendimentos contíguos com 500 unidades habitacionais cada, localizados no município de Juazeiro, Estado da Bahia. Os sistemas de geração serão conectados ao de distribuição da Coelba, por meio de ramais de ligação das unidades consumidoras participantes do projeto piloto, com derivação amontante dos medidores dessas unidades. Os painéis solares possuirão instalações elétricas independentes e, para cada conjunto, serão instalados inversores corrente contínua alternada de 4 kW. Haverá medidor próprio para cada inversor, que comunicará remotamente com o concentrador, que totalizará as medições. Os dados de medição serão disponibilizados para a coleta pela CCE, via sistema de coleta de dados de energia, o SCDE. A energia assim produzida, medida e contabilizada, será comercializada no ambiente de contratação livre e consumida pela CCE, em seu edifício SCDE, em Salvador, na condição de consumidor parcialmente livre. A Brasil Solé destacou, nesse programa, o aspecto de organização social agregado ao projeto, uma vez que os moradores dos condomínios poderão obter renda pela geração de energia, primeiro, para o condomínio habitacional, permitindo sua estruturação e sustentabilidade, e segundo, para cada um dos condôminos, na forma de renda condominial. Em 29 de novembro de 2012, a CCE, por meio da Carta 3.652, após examinar o sistema especial de coleta, medição e totalização de dados para o projeto piloto, comunicou os requisitos necessários para viabilizar a contabilização da energia gerada. Pela Carta 1474-2012, a Coelba cientificou a Brasil Solé a necessidade de reforçar a rede de distribuição para a conexão dos sistemas fotovoltaicos, bem como a de emitir resolução específica pela ANEL para conferir o adequado respaldo regulatório. A SRD, por intermédio da nota técnica 88, de 4 de abril, apresentou o histórico de ações relativo à solicitação da Brasil Solé e analisou os efeitos do projeto quanto à conexão à rede elétrica e ao sistema de medição para faturamento. Mediante a nota técnica 85, da CEM, essa apresentou avaliação quanto aos aspectos de comercialização no âmbito da CCE e ao modelo de negócio. E, complementarmente, a SCG expôs análise a respeito do registro das centrais geradoras na configuração pleiteada mediante o memorando nº 949, de 3 de julho. Em 18 de julho, a SRD emitiu a nota técnica 176 consolidando as análises realizadas com vistas à autorização do projeto piloto, com regras específicas de conexão e medição, comercialização e registro. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução e a referendou ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de matéria no ambiente de competência da ANEL, no artigo 26 da Lei nº 9.427, combinado com o artigo 3º, inciso 19, também da Lei nº 9.427. A Procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A Brasil Soler noticiou que o projeto piloto de geração de renda e energia pretende ser modelo demonstrativo para a implantação de política pública, ressaltando a possibilidade de sua implementação em outros empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Com esse objetivo, solicitou a ANEL que autorizasse a implantação de sistemas de coleta e totalização de dados de geração micro-distribuída proposta, de modo a permitir a comercialização de energia total gerada para consumidores livres no âmbito da CCE. Destaca-se que projetos piloto possibilitam a condução de estudos preliminares em escala reduzida para avaliar custos incorridos, viabilidade de modelo de negócio, tamanho adequado da amostra, dificuldades de implantação, dentre outras variáveis relevantes, cujo conhecimento aprofundado se faz necessário antes de qualquer desenvolvimento ou implementação em larga escala. A SRD, a 100S, seja examinar os aspectos relevantes do projeto piloto no que concerne a conexão e medição, comercialização e registro, cujos principais pontos se passa a destacar. Em sua análise, a SRD verificou que a implantação do projeto da forma pleiteada pela Brasil Soler implica excepcionalidades quanto aos seguintes aspectos regulatórios. Responsabilidade pelas obras no sistema de distribuição, por causa da conexão dos diversos pontos de geração. Alteração do sistema de medição para faturamento, SMF, associado ao gerador relativamente no que dispõe ao módulo 12 do procedimento de redes. Alteração do procedimento para coletas de transmissão dos dados de medição relativamente às regras da CCE. E regras de comercialização de energia no ambiente de contratação livre, o ACL, por agente de geração. E, por fim, forma de registro de agente de geração com diversos pontos de conexão à rede, cuja energia provém de diversas fontes. Ressalta-se que eventuais flexibilizações necessárias à execução do projeto piloto constarão do ato autorizativo a ser ditado pela ANEL e terão caráter experimental permanecendo válidas durante o prazo de 36 meses previstos para a execução do projeto. Após esse prazo, as instalações deverão ser adequadas à regulamentação vigente. Sobre a responsabilidade pelas obras no sistema de distribuição, a COEBA apresentou a análise prévia dos reforços das melhorias no seu sistema de distribuição, necessários ao escoamento da geração de 2,1 MW, que se pretende adicionar ao sistema elétrico, uma vez que as unidades consumidoras existentes nos condomínios já estão atendidas pela concessionária. Nesse sentido, destaca-se que a minuta de resolução autorizativa prevê que os custos de implantação e execução do projeto piloto são de inteira responsabilidade da Brasil Soler, inclusive aqueles relativos às obras necessárias no sistema de distribuição de energia elétrica da COELBA para a conexão da geração do projeto piloto. No que diz respeito à simplificação do sistema de medição e coleta de dados, haja vista o montante de energia a ser produzido pelos dois condomínios que será comercializado no ACL com a caixa na condição de consumidor especial, entende-se que há possibilidade técnica de coleta e contabilização dos dados de medição provenientes dos diversos medidores a serem instalados, conforme apontado pela CCE. Os condomínios serão identificados como o único agente no âmbito da CCE com um ponto de medição mapeado no SCDE. A CCE será responsável pelas eventuais inspeções físicas para a auditoria dos dados e do sistema de medição e poderá contratar terceiros para realizar essas atividades cabendo a Brasil Soler arcar com os custos. A nota técnica 85 assinalou que o medidor sugerido não era homologado pelo Instituto Brasileiro de Metrologia, o Inmetro, nem permitia a realização de inspeções lógicas remotas pela CCE. A minuta de resolução prevê a complementação com um medidor fiscalizador instalado em série homologado pelo Inmetro, que permitirá a auditagem do valor medido, caso seja utilizado um medidor bidirecional ainda não homologado. A CCE ressaltou que a classe de exatidão dos medidores deveria ser, no mínimo, aquela exigida dos consumidores do subgrupo AS, ou seja, seria a classe C, com 0,5% de precisão, não sendo o suficiente a classe dos medidores propostos no projeto da Brasil Soler, que seria a classe B, com 1% de precisão. Reputa-se, senhores diretores, como exagero demandar, em projeto experimental de geração distribuída fotovoltaica, em condomínios do programa Minha Casa Minha Vida, conectado em baixa tensão, a mesma precisão utilizada em medidores que atendem consumidores conectados em alta tensão, em grande medida, indústrias ou estabelecimentos comerciais de grande porte. A minuta de resolução prevê a utilização de medidores com a mesma classe de exatidão daqueles utilizados na baixa tensão, ou seja, classe B, com 1%. A CEM ponderou que, se aprovado o projeto da forma pleteada, não seria possível proceder à fiscalização individualizada de cada medidor, mas não somente as averiguações globais. Conforme recomendação da própria CCE, considerando o pequeno montante de energia transacionada em relação ao grande número de idades consumidoras, no caso, essa aqui é a citação da carta da CCE, então esta Câmara sugere que seja instalado o sistema de medição apenas no ponto de conexão dos condomínios com a rede da concessionária local, ou seja, só na fronteira. E com efeito, a minuta de resolução prevê a implantação de equipamento concentradores responsáveis pela coleta dos dados primários de B e medição adquirido pelos medidores eletrônicos. A CCE estabelecerá a forma de envio dos dados de medição do projeto piloto e será responsável pelas inspeções físicas e auditoria dos dados. Aqui cabe lembrar que nós temos 2.1 MW instalado, de fotovoltaica, cujo fator de capacidade é 0,30. Então nós estamos falando aqui de 600 kW. E a análise aqui é feita como se fosse um consumidor, um gerador de 50 MW. Regra de comercialização de energia no ACL. A nota técnica 85 da CEM examinou os aspectos atinentes à comercialização de energia elétrica pelos condomínios. Em linhas gerais, a CEM avaliou que a alternativa de comercializar no ACL a energia proveniente dos geradores não guarda relação equitativa com o porte do empreendimento, tampouco com o risco inerente à operação comercial nesses ambientes. Haja vista a manifestação da CCE na condição de stakeholder do projeto, informando que se tornará a consumidora parcialmente livre para consumir a energia gerada pelos condomínios, entende-se que os riscos comerciais na produção e no consumo de energia serão assumidos pela Brasil Soler e pela Caixa, respectivamente, sem óbvisa a implantação do projeto nos termos propostos. Adicionalmente, não se pode ouvidar que o formato de projeto piloto visa não somente reduzir os custos de implementação, mas também limitar os riscos assumidos pelos stakeholders do projeto. Observa-se que na nota técnica 85 da CEM, ao examinar a solicitação da Brasil Soler, identificou vários quesitos de ordem técnica e econômica, os quais deveriam ser examinados em etapa posterior, próxima à conclusão do projeto piloto, visando avaliar o grau de sucesso da iniciativa, bem como a possibilidade de se replicar a experiência, caso considerada exitosa, em escalas maiores. A CEM assinalou que não pode ser quantificado ou garantido o real benefício aos condomínios abrangidos pelo projeto piloto. Ocorre, senhores diretores, que a finalidade precípua do projeto piloto é justamente permitir a quantificação desses custos e benefícios, utilizando o modelo de negócio em pequena escala. Portanto, a quantificação prévia dessa etapa não é requisito indispensável, pois representa um dos objetivos do projeto piloto. Sua ausência não pode ser utilizada como pretexto para o indeferimento do pleito. Sobre o registro do agente de geração, ou seja, são todos menores que 5 MB, então tem que ser feito o registro no SCG. A SCG opinou que o instrumento mais adequado para a utilização no projeto seria o registro de todas as unidades geradoras, com um ato de registro aglutinador, ainda que existam diversos pontos de conexão à rede elétrica, desde que a potência máxima dos geradores não ultrapasse o limite previsto no artigo 8º da Lei nº 974, de 95, que seria 5 MW. Em outros termos, a SCG não observou o óbvio para a emissão de um único registro, comportando as unidades geradoras, com a condição de que haja um único sistema de monitoramento, controle e medição, que será aquele instalado na fronteira. E sobre as considerações finais, analisados os tópicos propostos pela SRD, pela SEM e pela SRG, para a implantação do projeto piloto da Brasil Soler, conclui-se que há necessidade de flexibilização da regulamentação normativa vigente relativa à medição e à conexão das unidades geradoras. Essa flexibilização ocorrerá em caráter experimental e especificamente para o projeto piloto. Aqui aquela resolução nossa da medição, que a gente até pediu uma atualização dela para a SRD, para que reflita a medição para empreendimentos de pequeno porte. Hoje só tem uma vigente, que exige uma série de equipamentos, que para empreendimentos ou consumidores de pequeno porte, meio que inviabiliza econômica e financeiramente o exercício dessa faculdade de participar do mercado livre. Após a implantação do projeto piloto, será avaliada a necessidade de aperfeiçoamento da regulamentação de geração distribuída. E nesse sentido, a minuta de resolução prevê que até 30 dias após o fim do primeiro e do segundo ano do projeto, e até 30 dias após o término do projeto, a Brasil Soler deverá encaminhar a relatória ANEL, contendo no mínimo as seguintes informações. O desempenho do sistema de geração, contendo os dados mensais de energia gerada e da máxima demanda de potência. O detalhamento do sistema de medição e de comunicação de dados utilizados. Dificuldades encontradas, adequações realizadas na medição ao longo do tempo e análise dos eventuais erros identificados nas auditorias. Análise detalhada dos custos envolvidos no projeto, incluindo aquisição, instalação, operação e manutenção do sistema, medição e conexão da rede elétrica, encargos de uso de redes e demais valores, encargos, tributos, garantias e custos identificados. Análise detalhada dos benefícios oferidos pelo projeto. Resumo da análise da viabilidade econômica do projeto e demais dificuldades encontradas e soluções adotadas. Depois do término do prazo do projeto, o sistema de medição e coleta deverá ser adequado, então, à regulamentação sobre o assunto. Com base em tal exposição, considerando que consta no processo 48500-4847-2013-81, voto por autorizar, com uma minuta anexa, a minuta de resolução anexa, a implantação do projeto piloto de geração de renda e energia, apresentado pela Brasil Solé Energia Renovável Comércio e Indústria, em parceria com a Caixa Econômica Federal, por meio do Fundo Socioambiental FSA Caixa, dos condomínios Praia do Rodeadouro e Morada do Salitre, integrantes do programa Minha Casa Minha Vida, localizados no município de Juazeiro, Estado da Bahia. É o voto. Em discussão? Só sobre o sistema de medição e faturamento, está na... faz parte da agenda regulatória da ANEL para o ciclo 13-14, a simplificação do sistema de medição e faturamento, acho que a SEM que propôs o ASRD. Acho que devia começar por esse caso. Ontem estava em um evento em São Paulo, que esse item foi o mais discutido. Hoje em dia, custa mais de... É no mínimo 300 mil reais para cada unidade consumidora, o sistema de medição é exigido pela CCE e aprovado pela ANEL. Então é um exagero de custo que acaba criando barreira à entrada. Dependendo da substração de quem isso seja instalado, foi dado alguns exemplos de alguma distribuidora e transmissora, isso pode chegar até a 500 mil reais. Portanto, é muito caro e não faz sentido, como o André disse, o mesmo nível de exigência para consumidores de baixa tensão e de baixa renda. E eu vejo aqui que tinha opinião da SEM, dizendo que não dava como avaliar a atratividade econômica para os condomínios. Acho que nem precisa. Hoje a tarifa média para os consumidores de baixa tensão, mesmo depois da MP579, 350 reais por megawatt-hora. Eu acho que essas placas devem custar em torno disso, ou 400. Pela potência que eu vi aí, o fator de capacidade que o André falou, dá 600 kW para consumidores de baixa renda. Supor um consumo de 150 kWh a mês, dá para quase 3 mil residências. Como só são mil, então vai ter excedente. Primeiro, o custo já é compatível com a tarifa, não com o que eles pagam, mas com o custo real. Como vai ter excedente, que vai ser liquidado no mercado, então é mais do que atrativo. A conta é bem simples. É econômico, viável, e acho uma excelente ideia, inclusive para combater perdas. Acho que em grandes aglomerados urbanos de baixa renda, uma saída é essa. Uma solução para o combate a perdas, se apresenta como bastante viável. E outra questão, Edivaldo, que também dirimiu a instrução desse processo, conforme você pode observar, o pleito foi feito aqui pela Brasil Soler em agosto de 2012. Nós estamos há mais de um ano debatendo os potenciais riscos que esse empreendimento pode trazer para o mercado livre. Para a CC é, eu acho um exagero, um empreendimento com 2,1 mega instalado, que é oriundo de fonte fotovoltaica, fator de capacidade 0,30, ou seja, de 600k, trazer algum risco para a CC é. Se esse empreendimento colocar a CC é em risco, então nós podemos fechar a CC é, porque ela não consegue funcionar. Eu acho que a única barreira mais importante é a distribuidora, não tem como escoar o S&D, mas ela não tem, para mim não existe barreira alguma. Interessante. Ok. Então, em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu por autorizar a implantação do projeto piloto geração de renda e energia apresentado pela Brasil Soler Energias Renováveis, Comércio e Indústria S.A., em parceria com a Caixa Econômica Federal por meio do Fundo Socioambiental. Nos condomínios Praia do Rodeadouro e morada do Salitre, integrante do programa Minha Casa Minha Vida, localizado no município de Suazeiro, Estado da Bahia. Próximo.